O Corinthians jogou nesse final de semana pela 32ª rodada do campeonato Para poder se recuperar, digamos, uma partida que tinha ficado para trás, não havia sido realizada E foi jogar fora de casa com o Goiás, lá em Goiânia Sofreu uma pressão muito grande, deu uma melhorada em um certo período do jogo, no segundo tempo Mas não conseguiu um resultado positivo Ficou no empate em 0x0 na Serrinha Esse empate sem gols deixou o Corinthians aí com a 5ª colocação Empatado com o Fluminense em número de pontos Mas o Fluminense por questões de desembate fica na frente com a 4ª colocação O Yuri Alper nos descontos, já nos acréscimos, conseguiu marcar um gol Mas o Bandeirinha assinalou impedimento confirmado pelo VAR O que causou a revolta dos jogadores na comissão técnica do Timão O Corinthians pensava aí faturar essa daí para poder melhorar na posição da tabela do Brasileirão Bom, o time volta a jogar agora é contra o Flamengo No meio de semana, que é agora quarta-feira Mais uma vez Flamengo e Corinthians É mais uma rodada do Brasileirão Eles fizeram a final do Campeonato da Copa do Brasil E agora vamos ver como é que fica essa disputa aí De um dos últimos jogos da reta final do Campeonato Brasileiro Para a gente saber quem vai levar a melhor nessa Lembrando que o Flamengo também está na frente Buscando aí o vice-campeonato Atrás do Inter e também atrás do Palmeiras E agora vamos ver como é que fica essa disputa aí E agora vamos ver como é que fica essa disputa aí E agora vamos ver como é que fica essa disputa aí E agora vamos ver como é que fica essa disputa aí